Jesus foi julgado Jesus foi julgado O corpo dilacerado A morte se entregou Foi triste a cena No caminho do Golgotha Jesus a apanhou Ao encontro da cruz Foi meu Jesus Então ele morreu Cumpriu-se a promessa No terceiro dia Jesus reviveu Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou Quando Jesus morreu O inimigo em festa Comemorou Jesus foi ao inferno O diabo assustado Aquela festa parou Jesus ressuscitado Do corpo glorificado Do inferno A chave tomou Hoje o corpo glorificado Hoje o controle é Hoje o controle é dele E do pecado Jesus me livrou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou Quando Jesus morreu O inimigo em festa O inimigo em festa Comemorou Jesus foi ao inferno O diabo assustado Aquela festa parou Jesus ressuscitado O corpo glorificado Do inferno a chave tomou Hoje o corpo glorificado Hoje o controle é dele E do pecado Jesus me livrou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou Cumpriu-se a promessa Que o Pai ordenou 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 A CIDADE NO BRASIL